Então, pra você afinar o seu AeroAid, você precisa saber qual é a nota original dele, tá ligado? Todo AeroAid, todo timbre, sempre o que você pega daqui, dessa parte esquerda do FL Studio, todos eles têm uma nota original, todos eles vêm com a nota original. E aí pra você descobrir qual é essa nota original, você tem que clicar nele, beleza? Clica nele aqui, e aí você vai apertar Ctrl E. Ah, Monte Cristo, tem outra forma de eu fazer isso? Tem, mano. Você clica aqui com o botão direito e seleciona Edit Audio Edit. Vocês não estão vendo o menuzinho aí, mas se você clicar com o botão direito, vai ver a opção Edit In Audio Editor. Você clica nela e vai fazer a mesma coisa, mas Ctrl E é bem mais simples. Vou maximizar aqui só pra vocês terem uma visão mais clara do plugin. Vou recolher o browser, por enquanto, que é essa parte esquerda aqui do bagulho. E agora eu preciso detectar a nota original, né? Correto? Como é que faz, Monte Cristo? Esse programa aqui, ele já detecta a nota que esse som tá. Então, como é que você vai fazer pra detectar essa nota, mano? Você vai vir aqui, tem essa pinça aqui. E aqui, ó, se você clicar aqui, ó, vai aparecer, ó, Detect Pitch Regions. Aí você clica e ele vai detectar, ó. Essa é a letra E. A letra E, como vocês viram, corresponde a qual nota, rapaziada? Quem aí tá ligado das cifras? E isso mesmo, se você pensou Mi, você acertou, cara. E corresponde a Mi. Tranquilo, então a gente sabe que isso aqui é Mi. A nota original desse sample, acabou de descobrir a nota original dele. A nota original dele é Mi. Agora, a gente vai indicar pro FL Studio, rapaziada. Só clicando aqui, ó. A gente vai clicar aqui nele. E a gente vai configurar aqui, ó. A gente vai afinar. Por que é que tem que afinar, mano? Porque, por padrão, o FL determina que todos os índices que você arrastar pra ele, estão todos em Dó, suave. Então, esse é o problema. Se você não afinar, ele vai interpretar como se a nota original desse é Dó. E aí vai ficar totalmente desafinado. Porque, de Dó pra Mi, tem, mano, tem uma distância de nota muito louca, mano. Então, você vai clicar aqui. E aqui, na verdade, ele já veio até pro padrão configurado esse Hero 8. Ele é um Hero 8 milagroso até. Mas eu vou botar como é que ele fica pro padrão. Ele geralmente vem assim, ó. O que é que você vai fazer, mano? Você vai clicar com o botão direito, ó. C é Dó. A gente sabe que a nota original desse som é Mi. Desse Hero 8, na verdade, é Mi. Então, a gente vai clicar com o botão direito em Dó. Aí, depois, vai Ré. Depois, a nota Mi. É essa aqui, dentro do piano, beleza? Então, agora, automaticamente, ele tá detectando, ó. Então, quer dizer que a nota original desse sample é Mi. Show de bola. O Hero 8 já... O FL Studio já entendeu que essa é a nota. A gente já afinou nosso Hero 8 aqui, beleza?